Na bola parada sempre o Eduardo Diniz Sobe a marcação, pressão, o time do Ituano Busca o segundo gol pra quem sabe Consolidar mais uma vitória nessa Série B Do Campeonato Brasileiro Ali pelo lado esquerdo, vem levantamento A frente, Claudinho Valber, é a galera na grande área Vem aí o levantamento do Eduardo Diniz A bola viaja, vai prosseguir a trave Subiu de cabeça o Claudinho, vem, dizinho GOOOOOOOL GOOOOOOOL O do Ituano É de Valber, camisa 4 No escanteio Do Eduardo Diniz A bola viajou toda a segunda trave E aí vem demais o Claudinho Na casquinha, é de um zagueiro pro outro Tabelinha da zagueirada Claudinho escora a bola Na primeira trave E o Valber, como um legítimo centravante Enfia o pé na bola De bate pronto Sem chances pro goleiro Pedro Rocha E joga ela Lá no ângulo direito Pra ampliar O Ituano tá na frente ainda mais 15 minutos, 15 minutos 15 minutos, segundo tempo Mais um do cabo Mais um do ganinho de Tu Valber, Valber Valber, 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 Valber Vai pra Rete Ituano 2 Ponte Preta 0 Está lá no placar do Novelli Júnior Ramiro E se o técnico João Brigatti Tira pronto a Ponte Preta Que tirou um zagueiro no intervalo de jogo Sobram zagueiros para Alberto Valentim Neste gol Isso porque primeiro Carlinhos Sobe de cabeça Zagueiro que dá quase que uma assistência Para o Valber Que completa no desespero E também na velocidade 2 a 0 para o Ituano Que vai chegando A sua terceira vitória na temporada No estádio Novelli Júnior Alô Alê